PAPAI NOEL Construí uma casinha lá no meio do caminho que foi feita de papel Por receber este ano com prazer uma visita do Papai Noel Papai Noel Veio me visitar Gostou muito da casinha E ficou logo de voltar A Pai Noel Muitos brinquedos tenho Para dar aos pequeninos Que se portarem muito bem Construí uma casinha lá no meio do caminho que foi feita de papel Por receber este ano com prazer uma visita do Papai Noel Construí uma casinha lá no meio do caminho que foi feita de papel Por receber este ano com prazer uma visita do Papai Noel Papai Noel Veio me visitar Gostou muito da casinha Gostou muito da casinha E ficou logo de voltar A Pai Noel Muitos brinquedos tenho Para dar aos pequeninos E se portarem muito bem E se portarem muito bem Que se costuma do Papai Noel Lati E Estou